Eu vou explicar para vocês por que o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, do PT, é um completo ignorante. Ele está pedindo urgência na votação desse marco civil, que seria a constituição da internet, como se a internet precisasse de uma lei para regulá-la. A internet, para quem não sabe, está disponível comercialmente desde 1995 e está indo muito bem, obrigado. Nenhum governo do estado precisa meter a mão nela. Então, olha a asneira que esse ministro propôs. Depois desse episódio do Edward Snowden, denunciar que a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, estava espionando todo mundo, ele simplesmente, ele que eu digo ministro, Paulo Bernardo, quer nacionalizar os servidores de todas as empresas. Então, você imagina, o servidor que você acessa do YouTube para assistir esse vídeo está nos Estados Unidos. Você acessa o Facebook, está lá também. Então, assim, a internet é global, pouco importa onde o servidor esteja. Para quem não sabe o que é servidor, é o computador que você acessa para receber a informação que você está recebendo agora. Por isso se chama servidor, ele vai servir informações e dados. O seu computador atua como cliente que se conecta a um servidor. Toda vez que você acessa um site, o seu e-mail, você está trocando informações com o servidor. E não importa onde ele esteja. É óbvio, um político que é ignorante em tudo que ele quer regular e legislar, ele vai propor coisas absolutamente imbecis. É como essa ideia de nacionalizar. O que vai acontecer se isso for aprovado? Eu espero que não. Vai simplesmente inviabilizar o serviço do Google, do Facebook, do Twitter, de tudo que vocês usam e gostam. De qualquer site, etc. Pessoas, imagina, às vezes você contrata um serviço de hospedagem nos Estados Unidos ou em outro país porque é melhor. E aí você vai ter que armazenar aqui. Isso aí é praticamente uma reserva de mercado. Você está acabando com a concorrência. E fora a ignorância completa sobre a internet. A internet, como eu falei, é global. Não interessa onde está o servidor, se está na China, Estados Unidos ou onde for. E eu vou criticar aqui, tentar criticar rapidamente esse marco civil da internet, que foi proposto pelo poder executivo, obviamente aí no governo do PT. E a ideia é regular a internet. Na verdade, no início eles diziam que era uma proposta melhor do que aquele outro lixo de projeto, que era a famosa Lei Azeredo, que era uma verdadeira ditadura na internet. E eu também já fiz vídeo sobre isso. Mas isso é um lixo igual. Então, assim, ninguém precisa de regulamentação. Isso que tem que ficar claro. Então, para começar, aqui no artigo 1º, eu vou pegar o substitutivo aí do deputado do PT, meu Alessandro Molon, que está representando bem seu partido. E olha só o detalhe aqui. Eu não estou dizendo que o que eu estou criticando necessariamente tenha vindo dele, mas faz parte do substitutivo dele ao projeto original. Mas que seja muito parecido. Vejam bem, artigo 2º, inciso 6º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamentos a finalidade social da rede. Já acabou com a internet. Porque toda vez que você diz que algo tem uma finalidade, que seja lá qual for, você já está acabando com o que você quer supostamente proteger, ou regular, ou o que for. E se for social ainda, pior ainda. É o mesmo erro que a Constituição comete quando ela fala que a propriedade privada tem uma função social. Você está acabando com o conceito de propriedade privada. Ela não tem que atender a fim social coisa alguma. Ela tem que atender a finalidade do proprietário daquele imóvel. Da mesma forma, imagine o seguinte, se a rede tem que atender a uma finalidade social, então daqui a pouco alguém considera que o meu canal não atende a essa finalidade, e aí? Aí o governo vai vir para cima de mim? Então isso aí é completamente autoritário, ditatorial, não interessa a ninguém, somente ao governo. Depois aqui no artigo 4º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes objetivos. Inciso 1, promover o direito de acesso à internet a todos. Ou seja, primeiro que acesso à internet não é um direito, nunca foi e nunca vai ser. Por mais que tentem dizer que é um direito, não é. Toda vez que você fala que algo é um direito, que não seja o direito natural da vida, propriedade e liberdade, por exemplo, direito ao acesso à internet, você está dizendo que alguém vai ter que se sacrificar para fornecer, para garantir esse direito para você. E adivinha quem vai ser, né? Você vai ter que, o Estado vai ter que roubar os outros para garantir esse direito. Então, fuja dessa armadilha. Fora essa arrogância de usar esse verbo aí, promover, né? Como se o Estado, através de uma lei, tivesse que promover aí o acesso à internet. Vocês querem saber quem mais promoveu, no mundo inteiro, no Brasil, o acesso à internet? Foram as lan houses. O sujeito lá que quer ter o seu lucro, né? E montar uma lan house e ceder vários computadores para as pessoas acessarem, esse sujeito está causando um benefício social, né? Aí sim, você pode usar essa palavra social, muito maior do que qualquer política social ou lei ou qualquer coisa que venha do Estado. As lan houses que permitiram que as pessoas tivessem acesso. E o próprio mercado, né? Através de computadores cada vez mais baratos, né? Que só não são mais baratos porque o mesmo Estado coloca inúmeros impostos aí, tornando o acesso à internet, né? Através de computadores ou celulares ou tablets ou o que for, mais caro. Quer dizer, é o Estado que impossibilita o acesso, não é o Estado que vai promover algum acesso. Então, você vê a tamanha canalice, né? De quem legisla e quer posar aí de bom mocinho, dizendo que agora sim, né? Vamos aumentar a inclusão social e o acesso à internet para todos. Depois, aqui no artigo 7º, ele também fala que são assegurados os seguintes direitos, né? Inviolabilidade da intimidade, vida privada, sigilo e blá, blá, blá. Se o Estado quisesse realmente garantir isso, ele incentivaria o uso de criptografia, né? Incentivaria, no mínimo, não cabe ao Estado ou ao governo ficar lidando com isso, né? Mas basta você usar a criptografia nas suas comunicações. E aí sim você tem garantido isso na prática. Não é porque está escrito numa lei que vai estar garantido, né? Mesmo que alguém fale, ah, mas aí se o sujeito violar o meu sigilo, ele vai ser punido. Bom, então, isso mostra o tanto que o Estado é incompetente, porque ele só pensa a posteriori, ou seja, depois que foi violado, né? Eu já estou pensando a priori, né? Ou seja, para garantir mesmo que o seu sigilo não seja violado, né? Se eu falo para você usar, por exemplo, o PGP nas suas comunicações com e-mail, eu estou garantindo o seu sigilo, né? E não depende de Estado. Isso que eu quero deixar claro. Aí no artigo 9, né? Fala a tão famosa neutralidade. O responsável pela transmissão, computação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem inscrição por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal, blá, blá, blá. Quer dizer, é uma frase aí bonitinha, né? Que engana os incautos e gente desinformada, ou gente que não tem informação técnica, mas para quem conhece realmente, né? Quem é da área de TI e computação sabe que isso é uma grandissima besteira, né? Todo mundo aí, até em casa, você usa um roteador, você tem como priorizar certos pacotes. É claro que ele está falando aí que é o responsável pela transmissão, computação ou roteamento. Mas as empresas também têm que fazer o uso de técnicas e algoritmos para priorizar certos pacotes. Não faz sentido você tratar todos igualmente, né? Principalmente se alguém está acessando, por exemplo, eu estou acessando um vídeo no YouTube que eu preciso receber aquilo em tempo real para não ter interrupção. Eu prefiro que ele tenha mais prioridade do que, por exemplo, o sujeito que está recebendo, está acessando o Facebook ou qualquer outra coisa. É claro, o sonho de todo mundo é receber tudo instantaneamente. Só que tem um limite, né? Seja pela banda, pela velocidade que você contrata, seja pelo link que o provedor tem disponível, etc. E tudo isso é uma questão privada. É o provedor que vai gerenciar isso. Então, em vez de impor, querer impor isonomia no tratamento de pacotes de dados, por que eles não liberam o mercado, tiram a porcaria da Anatel que fica atrapalhando todo mundo e deixa o mercado concorrer e aí sim eles disputam para oferecer o melhor serviço. Isso sim daria um serviço muito melhor, mais barato e acessível para todo mundo. Não, eles ficam se metendo, ficam aplicando multa, ficam causando distúrbio no mercado, intervenção estatal o tempo todo e aí depois vem com uma lei aí, né? Super cínica, como se eles não fossem a causa do problema, dizer que agora tem que ser assim. Como se o governo, como se o Estado fosse capaz de prover algum tipo de serviço. Experimenta deixar o governo criar um provedor para você ver o lixo que vai ser. Vocês lembram quando a Dilma falava em banda larga? Era a velocidade de 1 megabit por segundo. Pô, você não considera 1 megabit por segundo como banda larga. Isso aí já era. E por falar nisso, já que a gente está falando em banda larga, lá nos Estados Unidos, alguns já sabem, o Google está oferecendo aí o Google Fiber, acesso de fibra ótica a 1 gigabit por segundo. Seriam 1.000 megabits por segundo. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, eu teria, por exemplo, no máximo 200 megabits. Lá tem 1.000. E, se não me engano, o Japão já estão testando velocidades muito maiores, né? Coreia do Sul, enfim. Ou seja, em vez de ficar pensando aí em isonomia e blá blá blá, aquela mesquinharia, por que que não pensa em um livre mercado para ter altíssimas velocidades a preços baratos? Todo mundo acessando uma velocidade rapidíssima. Concorrência. Isso que a gente quer. Não o governo metendo o bedelho onde não foi chamado. Artigo 11. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado seriam pelo prazo de um ano. Ou seja, eles querem que guarde os registros de conexão. De novo, em gerência sobre a iniciativa privada. E por que que eles querem que guarde esses registros? É justamente para eles terem facilidade de monitorar todo mundo, saber quem foi que acessou, quando, o que, etc. E para aplicar essa velharia de lei, de leis aí que eles, quando eles querem responsabilizar alguém por postar algum conteúdo na internet ou fazer algo na internet. Então assim, se vocês quiserem ler sobre esse projeto, eu coloquei os links na descrição, podem ler à vontade, pesquisar e tirar as suas próprias conclusões. Eu não preciso de lei nenhuma regulando o meu acesso à internet. Eu tenho um contrato com o meu provedor, onde ele estabelece a velocidade que eu vou ter, eu estou tendo essa velocidade, eu posso fazer testes eu mesmo, que eu tenha garantido essa velocidade. E ponto final, se eu não estiver satisfeito, eu troco de provedor e acabou. Se eu quero privacidade, se eu quero sigilo, eu uso criptografia. E ponto final. Então não tem que se falar em marco civil, nada disso. Em neutralidade, tratar de forma isonômica os pacotes, isso aí é uma besteira enorme. E como eu falei no início do vídeo, ainda querer nacionalizar os servidores dos maiores portais, dos maiores sites aí, de tudo, isso é uma ignorância que, enfim, não tem como a gente descrever. E, infelizmente, cada vez o Brasil está caminhando nesse sentido de se comprometer mais e mais numa economia que já não é livre. Então, se esse marco civil for aprovado, e eles querem aprovar de qualquer jeito, então se prepara aí para a sua internet ficar pior e mais cara vai doer no seu bolso e você não vai ganhar nada, não vai ter vantagem nenhuma em troca disso. E aí E aí